Música Olá, o NBR Entrevista discutiu hoje as novas regras definidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para proteger espécies em extinção que precisam ser cuidadas em cativeiro para que possam ser preservadas. Quem traz os detalhes é o coordenador geral de espécies ameaçadas do ICMBio, Hugo Versilo. Obrigado pela presença. Antes de falarmos das regras, vamos citar algumas espécies. A gente sabe que a lista extensa são quase 50, mas quais são as principais? Hoje no Brasil nós temos 627 espécies ameaçadas de extinção. Delas a gente identificou até o presente momento que aproximadamente 50 necessitam de um apoio, de um olhar especial de cativeiro. A gente pode destacar aí duas espécies que são aquelas que não ocorrem mais na natureza, são duas aves, o mutum de alagoas e a ararinha azul. São as espécies que foram extintas na natureza, que não existem mais, a gente não consegue encontrar mais e só existem exemplares fora da natureza em cativeiro. E aí da importância desse programa de trabalhar com essas espécies em cativeiro para que um dia a gente consiga ter uma população, um número de indivíduos grande o suficiente para a gente retornar para o seu ambiente natural. Só para uma informação sobre essas espécies, a ararinha azul só existem menos de 80 indivíduos em cativeiro e no caso do mutum de alagoas são 120 aproximadamente também em cativeiro. Mutum é um pássaro, para quem não conhece. Mutum é um pássaro, é. Parece uma galinha. Outras também já são mais conhecidas, como o lobo-guará e o mico-leão-dourado. Sim, tem outras espécies que existem na natureza, mas que ainda requer uma atenção especial para que a gente tenha, a gente chama até de uma poupança, um estoque em cativeiro. Para caso aconteça algum problema com a espécie na natureza, a gente possa fazer uma reintrodução, um reforço naquela população. E aí um bom exemplo que a gente tem são os micos, o mico-leão-dourado, que é um caso favosíssimo, onde a gente conseguiu melhorar as espécies da natureza a partir de espécies vindas de cativeiro. Também outros micos estão nessa situação, outros macacos, como o muriqui, também entra como uma espécie hoje que tem indicação de programa de cativeiro, apesar de ter uma população muito estável na natureza. E existem outras espécies, como onças, lobo-guará, que precisam de uma atenção especial de um programa de cativeiro não focado especialmente no reforço operacional, e sim no cruzamento de espécies para que a gente, de indivíduos, para que a gente possa ter uma população em cativeiro saudista a dia. Como funciona o manejo desses animais em criadouros? Os criadouros são instituições que são regulamentadas pelo IBAMA ou pelo Estado, pelo órgão de saúde ambiental, que definem exatamente como que tem que ser o local de ambiente onde eles habitam, o tipo de alimentação que eles podem consumir, e a reprodução onde eles podem ocorrer. O programa de cativeiro vem com o conceito da gente ter a melhor estrutura em termos de saúde de animal para que um dia a gente possa retornar a natureza. Então ele vai ter dados, informações sobre qual o melhor casal, como que daquele casal a gente vai extrair os filhos mais importantes em termos de genética da espécie, para que um dia a gente possa retornar para a natureza. Agora, esse trabalho já ocorria, e o que muda a partir de agora com a publicação dessa chamada Instrução Normativa, que define novas regras? A Instrução Normativa vem exatamente para a gente dar um respaldo oficial para iniciativas que eram conduzidas por diversas pessoas que tinham um compromisso com a conservação das espécies, mas que não tinha ainda um reconhecimento oficial por parte do governo. Então a gente começa agora, por meio da Instrução Normativa, a definir um documento formal, oficial, quais são os programas que existem, quais são as instituições que têm a participação nesse programa, e aí requerem um reconhecimento por parte do Estado brasileiro desse trabalho tão importante para conservar as espécies ameaçadas. A gente pode citar espécies que já estão saindo dessa lista de extinção, quais delas estão demonstrando o maior sucesso nesse manejo em cativeiro? Para sair da lista de extinção, está longe ainda, porque os critérios para se entrar na lista e para sair da lista são critérios extremamente rigorosos. Então esses critérios exigem que a gente tenha pelo menos 10 anos de trabalho para ter um efeito de retirado da lista. Mas o que a gente tem observado muito com os programas de cativeiro, um sucesso exatamente na melhoria do número de indivíduos. A gente tinha, antigamente, por exemplo, para Aranha Azul, há alguns anos atrás, a gente tinha menos de 10 indivíduos localizados envolvidos no programa. E aí, a partir daí, se uniu várias instituições em prol dessa missão que é conservar uma espécie. E hoje a gente tem mais de 70 indivíduos dentro de um programa. Da mesma forma aconteceu com o Mouton de Alagoas. A gente tinha os indivíduos espalhados pelo Brasil, apesar de ser oriundo da Alagoas, tinham vários criadores no Brasil que tinham esse animal, só que não tinham sucesso em criação. E a partir do momento que começou a se integrar as pessoas, as instituições, os mantedores e criadores, em prol desse meu objetivo, eles começaram a partilhar o conhecimento de como reproduzir o animal, qual a melhor forma de se fazer o pareamento, que é o acasamento dos animais. E a partir daí a gente conseguiu, então, ter um aumento no número de indivíduos em cativeiro. E aí, no caso especial desse, do Mouton, é importante destacar que a gente já tem um programa estabelecido em termos de metas definidas. E aí, em 2015, a gente espera fazer a primeira reintrodução dos animais. E em 2020, a gente espera conter na natureza 20 casais já reproduzindo. Isso aí permitiria que a gente mudasse o estado de conservação da espécie, a análise dela. Ela sairia da situação de extinto natureza para continuar como espécie ameaçada, mas na natureza ainda. Então, é um status muito melhor, né? Onde a nossa possibilidade de ela se perpetuar em um ambiente é super forte. Para quem é especialista na área, estuda genética, fica claro que nesse manejo em cativeiro é importante não cruzar animais parentes. Mas para quem não entende muito do assunto, por quê? A gente pode fazer uma analogia com o homem, né? Com o homem ou qualquer outro animal. Casamentos entre irmãos e primos, a gente sempre gera, aumenta o risco dos nossos filhos, desse casal, terem alguma doença genética, né? No caso, como síndrome de Down, né? Isso leva a uma semelhança muito próxima entre os genes de cada um que gera até uma distorção no gene da pessoa e aí tem uma doença aí que não deixa o indivíduo se desenvolver normalmente e no pior dos casos, que é o que acontece na maioria deles de problema genético, é ser infértil. Então, a gente estaria pareando animais, gerando uma prole, um filhote que não seria capaz de reproduzir. Então, a gente não estaria aumentando a capacidade de reprodução da população inteira, de todos os animais e não estaria conseguindo aumentar, então, o número de indivíduos para buscar a reintrodução. Esses criadouros estão espalhados por todo o país e é importante levar em consideração, por exemplo, se o animal é nativo da Amazônia, ele vai ficar em um criadouro daquela região ou ele pode ser também transferido para alguma outra região do país? Existem várias orientações que são dadas na época quando a gente vai estabelecer um programa de cativeiro e uma delas é que a gente tenha um número significativo de criadouros para a gente pensar proteção das populações. Porque se tiver algum problema num criador, a gente tem um outro de proteção que está a salvo daquele problema que ocorreu numa região. Então, o conceito é que a gente tenha criadouros espalhados não só pelo Brasil, mas internacionalmente. Isso ocorre para a ararinha azul e para os micos. Os micos leões estão no mundo inteiro, são mais de uma centena de zoológicos que tem mico leão no mundo. E é importante a gente ter essa definição de quais são e como eles estão para proteger as diversas populações de mico leão ou da espécie que for. E existe sempre uma orientação que a gente dá de ter alguns criadouros, alguns mantenedores de animais, sempre próximos ao ambiente natural. Para que na etapa de buscar a reintrodução, a gente tenha ele mais próximo daquele clima, daquele ambiente onde ele vai ser reintroduzido. Você citou que animais nativos do Brasil também são criados em outros países. Ocorre esse intercâmbio? Espécies de outros continentes, por exemplo, podem vir para os nossos criadouros? Sim, a gente tem vários zoológicos e criadores do Brasil que detêm espécies que não são nativas brasileiras. Mas dentro de programas, caso eles pertencem ao programa de cativeiro, esse programa não vai ser gerido pelo governo brasileiro, e sim pelo país que é o detentor daquele animal, daquela espécie. Bom, pesquisadores que ainda não estão envolvidos nesse projeto, são bem-vindos? Como eles podem ajudar? São super bem-vindos. A academia é o que traz para a gente o conhecimento e a melhor forma de a gente manejar e ter o melhor resultado para a conservação. Então a gente convoca todos os pesquisadores que estão interessados em trabalhar com genética, com reprodução, com inseminação artificial, que queiram se envolver no trabalho, que procurem o Instituto Chico Mendes e os mantenedores para a gente montar em conjunto um trabalho visando a conservação dessas espécies. E o cidadão, como ele pode ajudar? O cidadão é peça fundamental, né? A gente tem, hoje, para mudar mesmo o panorama das espécies ameaçadas, a gente tem que realmente estar, todo mundo tem que estar engajado na questão ambiental. Além de eu ter uma consciência e trabalhar bem na questão de não jogar lixo no chão, não desmatar, não atropelar animais no meio da estrada, né? Que é o que um cidadão consciente deve fazer. Ele pode estar sempre apoiando esses trabalhos por meio de parceria com as instituições mantenedoras ou mesmo, em caso de vendo algum ilícito ambiental, ligando para a polícia ambiental local, ou mesmo para o IBAMA, ou mesmo para o Chico Mendes, para a gente buscar realmente ter uma melhor atuação junto à natureza. A denúncia é importante também. É fundamental. Todos os ilícitos ambientais devem ser relatados para que a gente possa realmente atuar de uma forma efetiva contra os crimes aí que estão acabando com as espécies brasileiras. Hugo Versilo, coordenador geral de espécies ameaçadas do ICMB. Obrigado pelas suas informações aqui no NBR Entrevista. Obrigado pela disposição. Sucesso nesse trabalho. Obrigado. A gente espera que logo essas espécies possam ser introduzidas novamente na natureza. A gente volta aqui. O NBR Entrevista discutiu hoje as novas regras definidas pelo Instituto Chico Mendes para proteger espécies em extinção que precisam ser cuidadas em cativeiro para que possam ser preservadas. Para saber mais, acesse a página eletrônica do ICMBio. O endereço é o que aparece na sua tela. E você pode rever esta e outras entrevistas na internet no www.youtube.com.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.